Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E o gurizada hoje aqui no Rocket lançou o evento Primavera, mano Spring Event acabou de ser lançado aqui no Rocket E com ele veio novos itens, nova moedinha aqui, nova caixa também, né? Assim como o evento de Halloween e o evento de Natal O evento Primavera também veio cheio de itens aqui, 10 novos itens, né? E também com 21 dias de duração, ou seja, esse é um evento que não vai durar pra sempre Obviamente por isso que se chama evento, né? E os itens que você pode comprar nesse evento são sazonais Então, mano, quando você consegue as moedinhas, eu recomendo você comprar os itens porque eles são sazonais Ou seja, depois quando esse evento acabar, você já não consegue mais comprá-los Mas você tem 21 dias, né? Pra coletar as flores, né? Que seria a moedinha aqui nesse evento No evento de Halloween teve os Candy Corns No evento de Natal teve os Snowflakes lá com os floquinhos de neve E agora no evento de Primavera tem as flores, né? Os Flowers, mano, que é a moedinha aqui desse evento, certo? Bom, eu sei que a gente não está na Primavera aqui no Brasil Nós não estamos ainda, né? Nessa estação do ano Mas fora que no Brasil, obviamente, os Estados Unidos já está em Primavera Se eu não estou enganado, então por isso que o evento se chama Primavera, tá? Então não é porque o Brasil não está em Primavera que o evento está errado Não, não é isso, não Bom, começando aqui, vamos dar uma olhada nos itens que veio nesse novo evento Os 10 itens, né? Sazonais que você pode comprar com as flores Começando aqui com um item chamado Zebra Que é um estilo de pintura, mano Não é um decalque, porque antes eu coloquei um decalque e ficou por cima Então é um estilo de pintura aqui, que é Zebra Que custa 25 Flowers, né? E se eu não me engano, mano, a cada partida que você joga Por exemplo, se você joga uma partida inteira, 5 minutos, sem overtime Você ganha em média 6, 5 Flowers E isso era na época do Kindicorn e do Snowflakes Pode ser que agora os Flowers, né? Tenha aumentado Ou seja, você joga uma partida e você ganha 30, né? Vai saber se não, porque eu não joguei ainda Mas eu creio que não Creio que seja a mesma coisa, né? Que nem os outros eventos Bom, descendo aqui tem o Coinobori Eu vou chamar de Cronovis, esse peixinho aqui, mano Que é um peixinho aqui de antena Que, sei lá, eu não dou muita bola pra antena Então eu não iria comprar esse item Eu não achei nada demais assim também Vindo aqui agora tem um decalque para o Mantis É, o Hammerhead É um decalque pro Mantis Quem gosta aí do Mantis Vai se divertir com esse decalque, certo? E agora tem uma coisa que me chama muita atenção Nesse evento, que foi os banners, mano Sinceramente eu achei que eles capricharam nos banners Sério mesmo, olha esse banner aqui De 25 Flowers Eu achei muito massa E olha esse aqui, mano O Shooting Star É apenas 15 Flowers Ou seja, 3 partidas aí Você já consegue comprar esse bannerzinho Que eu achei muito massa, mano Muito massa mesmo Bom, vindo aqui também tem o Dandalion Seed Que deve ser aquela florzinha, né De dente de leão E enfim, é a florzinha aqui de antena Eu não dou muita bola Então enfim, vou pular Aqui tem o GG Declaw Que é o chapéuzinho de palhaço Achei bem daorinha Quem gosta de coisas coloridas Vai gostar desse chapéuzinho, né E também veio o Rainbow Que seria o arco-íris no rastro E eu achei que eles fizeram esse arco-íris Pra combinar aqui com o chapéuzinho E também tem aquele boost, né Padrão de arco-íris Que vai combinar com isso aí E fala real Eu gostei desse rastro aqui de arco-íris, mano Gostei, gostei Gostei, mano Agora tem o Swiris Swiris Não sei se é assim que se fala Eu sou meio lerdo, né Pra falar Que é um decalque Que eu não Não quero que seja para o Octane Eu acho que seja para todos os carros Que eu achei bem daora É um monte de listra maluca Não tem um desenho aqui Acho só umas listras jogadas Mas é daorinha, tá ligado? É daorinha Aqui tem o Dizzy Birds Que são os passarinhos aqui Andando na sua cabecinha É um chapéuzinho, no caso, né Eu achei interessante Ser bem diferente Um chapéuzinho animado, né No carrinho Eu achei daorinha até Mas eu não sou muito fã de chapéu Então não sei se eu iria usar, certo? E aqui como os eventos de Halloween E de Natal Tem as Decryptors, né Você pode comprar 5 Decryptors Cada uma custando 50 flowers Então Eu Decryptor pra mim É a coisa que mais vale comprar Aqui nesse evento Decryptor e a caixa também Caixa Spring Feather Que depois Daqui a pouco vão dar uma olhadinha Como que são os itens, certo? Bom Os Decryptors custam 50 flowers cada um Então Tecnicamente seriam 250 a todos Ou seja Mais aí De 20 30 partidas Pra você Coletar todos os Decryptors Eu no evento passado De Natal Eu não consegui comprar Os 5 Decryptors Eu acabei não jogando O suficiente pra comprar Mas são 21 dias Dá pra conseguir De buenas Beleza? E mano Já vamos aqui olhar agora A caixinha Spring Feather Que é a nova caixa Do evento Caixa de primavera Até esqueci a estação Enfim Como as outras caixas Também em outros eventos Você pode comprar diretamente By Crate Aí você compra aqui Por exemplo 10 caixas Você não precisa comprar a chave Ou seja Comprou as caixas Você já pode abrir Mano Tem essa vantagem também Dessas caixinhas Bom Começando aqui Nos itens raros Tem um decalque Para o Dominus GT Opa Tá bugado aqui Não fica Ah não gostei Não gostei Não fica Calma Esse aqui ficou O do Centio Polinator Que será umas florzinhas Tem uns decalques No tema aí Da primavera Eu não curti muito Na real Eu gostei da dianteira Aqui mano Do Centio Ficou bem da hora Acho que pintado Esse decalque Vai ser legalzinho Até de certa forma E aqui tem o do Dominus GT Agora ficou Que é o Calus Bros Que é tipo Tem um rosto aqui Mutiolô Com o rosto aqui em cima Também E é né mano E aqui tem um Do Yegro Hip Hop Hip Hop Que tem um coelhinho aqui Pra mim é um coelho Acho que é um coelho Porque tem uma cenoura Bem aqui No capô do Yeager Pra falar a verdade Eu não gostei Dessa cenoura aqui Eu achei que ficou meio Sei lá Não gostei Mas o coelhinho do lado Achei que ficou Interessantinho E também tem um do Breakout Que é Egg Egg Que tem umas galinhas Na real Não tem galinha Tem um rosto de galinha Um galoso aqui Da massa Que tem Pra mim isso aqui É tipo o ovo quebrando Tipo a geminha do ovo E as claras E tudo mais Achei meio nada a ver Também jogado aqui Eu gostei só do rostinho Aqui do lado Mas o resto Meio jogadão Assim Eu não curti muito Tá ligado Vindo pra cá Tem a primeira roda Da caixa A roda Donut Donut Eu sinceramente Sei lá Eu nunca comi Donut Pra falar a verdade Na minha vida E vendo assim Nos simples Até quando eu vejo O desenho E tudo mais Nunca me deu vontade De comer Mas Eu não sei É só um fato aqui Sobre mim mesmo Eu acho que sei lá Não deve ter gosto Muito bom Parece muito doce Não sei mano Não sei Bom Roda Donut Aqui bem Criativa Achei bem criativa A ideia deles Foi um Donut Da massa Quem gosta de Donut Vai gostar dessa rodinha Vai querer comer o jogo Enfim Aqui tem um outro banner Que eu também gostei Porque ele é animadinho Olha que bonitinho Ele pega o Donut E come Olha que bonitinho Olha que bonitinho Pra falar a verdade Achei que eles capricharam Até nos banners Dessa atualização Eu gostei de todos Os banners Novos que vieram Dos dois lá Que você compra direto E esse aqui também Eu gostei bastante E aqui tem o primeiro Boot da caixinha Que é Springtime Flowers Que solta um monte de flor Eu não gostei muito Porque já tem um boot De flor aí No Rocket Esse aqui obviamente É mais nítido Sai muitas flores Amarelas E azuis Mas eu não gostei Tanto assim Enfim Vindo aqui Tem a roda Lustrum X10 Essa roda Dá pra dizer Que eu achei bacaninha Bacaninha Essa e essa aqui Depois eu mostro Essa aí Enfim A roda Lustrum X10 Eu achei que tipo Faltou uma parada Aqui no meio Tá ligado Tipo ficou Esse negocinho Aqui no canto Faltou alguma coisa Aqui no meio Não sei É só uma opinião mesmo Mas é uma roda daorinha Acho que muita gente Vai gostar também E agora tem um decalque Caedo Scope Mano Pra falar a verdade Eu curti bastante Esse decalque E eu acho que é Pra todos os carros Porque não tem Escrito um carro Aqui na frente E mano Eu achei muito interessante Eu não lembro agora Pra falar a verdade Se existe um decalque Importado Me corri se estiver errado Mas eu acho que é o primeiro Decalque importado Que tem no jogo Eu achei bem da hora Esse decalque Sério mesmo Eu curti bastante Ele tem um estilo Meio que de black market Mas mano Eu curti bastante Curti muito Até esse decalque Aqui mano Eu acho que muita gente Vai estar usando ele Agora no começo E tem o Gel Soul Que é um bucho Que parece que Solta umas pedrinhas Eu não sei dizer O que é isso Eu sei lá Parece umas pedras Eu não sei o que é Na real Eu fiquei olhando Parece uns cristais de gelo Talvez Eu não sei o que é Acho que é pedra Eu acho que é pedra Seguindo aqui agora Os itens exóticos Tem uma explosão De gol exótica Que eu tenho quase certeza Que é a única explosão De gol exótica Que existe Tem importada Que é da caixa Halloween E tem os black markets Mas exótica não tem E essa butterflies aqui É a primeira explosão De gol exótica Que sai borboleta E um monte de flor Opa Deixa eu botar aqui Sai um monte de borboleta Uma flor muito louca Eu pra falar a verdade Eu não curto muito O tema flor Eu gosto de coisa rosa Arco-íris e tal Mas flor Tecnicamente eu não curto muito Então Esses itens aqui Que envolvem muita flor Como esse bush As explosões de gol Não é muito minha praia Tá ligado Mas claro que gosto é gosto Muita gente vai gostar Desses explosões de gol E tem a roda iluminata Que eu curti bastante Por causa que ela fica Esse brilhozinho louco aqui Dentro da rodinha Eu curti muito Sério Eu curti bastante essa roda Eu achei bem interessante E ela pintada Eu creio que vai mudar Essa corzinha Seria bem legal Se mudasse Seria uma coisa Bem diferente Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo fazendo um review Digamos que um review Um reviewzinho Dessa nova atualização Que veio desse evento Que lançou hoje Aqui no Rocks League Que é o evento de primavera E lembrando Dura 21 dias Esse evento Então você tem muito tempo Pra conseguir seus flowers Eu não tenho nenhum Porque eu ainda nem joguei E pra você estar comprando Esses itens Sazonais Os decryptors E as caixas E tá abrindo E lembrando Que o decryptor Você abre a caixa Porém você não pode trocar O item que você ganha Então muito cuidado Com isso Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Não custa nada Me ajuda muito Tá ligado E também se inscreve Se você não é inscrito Beleza galera É isso mano Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui 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 Tchau Tchau Tchau